Proclamação da República A Proclamação da República ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. A República é uma maneira de governar colocando a vontade do povo em primeiro lugar. Com a Proclamação da República, o povo ganhou o direito de escolher o seu governante. A Proclamação foi feita na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro, que hoje é chamada de Praça da República. Neste dia, Marechal Deodoro da Fonseca liderou o Manifesto Comunitário com o Exército Brasileiro e assumiu o poder deixando a monarquia para trás, onde quem governava o país era a Família Imperial. Então, o governo que era a monarquia governado pelo Imperador Dom Pedro II passou a ser república com o presidente Marechal Deodoro da Fonseca.